Por ano, a Games Academy veio lutando para fazer o cenário de CSGO no Brasil evoluir. Fizemos isso porque amamos o esporte. Porque queremos que o Brasil seja forte lá fora e que sejamos reconhecidos pelo mundo. Hoje, somos referência no Brasil inteiro dentro de CSGO. E depois de tanto esforço, hoje, nós brasileiros, temos uma das equipes mais fortes do mundo de CSGO. E nós queremos mais. Queremos que o nosso Dota 2 também seja tão grande quanto o CSGO. Tá afim de saber as vantagens que os jogadores de Dota 2 ganham ao se inscrever mensalmente no Clube Games Academy? Relaxa, que o tio Hades manda pra vocês. Encontros diários com o Kingão? É, rapaz, GRD e seu fiel companheiro Vaga irão dar aulas, dicas, conselhos e auxiliar todos os players a formar times de acordo com suas skills e roles. Vídeos com conteúdo exclusivo feito por players profissionais. Campeonatos semanais de time e X1. Todos com premiação. Conforme o clube crescer, melhor fica as premiações. E além disso tudo, temos a Liga GA Games Academy. Um campeonato de mensagens com ótimas premiações para os campeões das divisões. Fica ligado no site e na page da Games Academy para mais informações. E ó, vale a pena mesmo conferir. E se você acha que acabou, acabou não. Todos os membros, além de todas essas vantagens e premiações, também tem descontos e promoções exclusivas dos produtos da GA Story. Que isso, bebê? Vem com a GA nesse projeto pra fazer o Dota 2 crescer cada vez mais no Brasil. Acesse www.gamesacademy.com.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma